Se não é a salvadora de Meridiana e da minha operação também. Larend, diga olá. Oi, presente. Sabia que se não fosse por ela, eu provavelmente não estaria vivo aqui agora? É, foi bem feio aquilo que os T'Nexi fizeram na embaixada. Mas todo mundo em Ocasia te agradece por expulsar eles. Então essa é a sua operação de coleta. Não existe melhor lugar pra negociar peças de máquina no Oeste. E em breve vamos negociar muito mais do que isso. O Oeste passou tempo demais. Bem, proibido. Perigoso. Mas, e se eu disser que podemos fazer uma armadura muito forte? Que seja infalível. A ponto de você não precisar se preocupar em sobreviver aqui. Eu ficaria curiosa pra dar uma olhada. É claro que ficaria. E é por isso que eu pedi aos meus coletores mais talentosos para encontrar o que precisam pra fazer tal armadura. Cada um apresentará seu trabalho pra mim. A melhor proteção será vendida pra caçadores, assim como você. Maravilha. Agora, se me der licença, eu tenho alguns negócios a tratar lá em Minéria. O Larend pode atender você na minha ausência. Quero só ver o que você vai me arranjar, garoto. Deixa comigo. Vai ser uma labareda perto da brasa dos outros. Você tem que me ajudar. Do que você tá falando? A armadura. Eu fiz várias versões dela, mas nenhuma ficou boa o bastante. E tem outras equipes mais pro Oeste. Se a armadura deles for melhor que a minha, vou poder dar adeus ao barril cheio de cacos. O Kerouf vai dar um prêmio pra melhor armadura? Dos grandes. E enfim, eu tenho o projeto perfeito. Só preciso das peças. E bem rápido. Bom, enfim, será que você não aceitaria um contrato e as pegaria pra mim? O que eu preciso procurar? Container de carapaça. As placas deles são feitas pra aguentar danos pesados. Vão dar armadura perfeita. Eu sei disso. Acho que dou conta, sim. Graças à Forja. Tá bom. Nós avistamos uma manada aqui perto. Aqui está o contrato. Nele tem tudo o que você precisa saber. Você derruba as máquinas. Meu pessoal recolhe os contêineres. Eu vou dar uma olhada nisso depois. Obrigada. Eu derrubei aquele carapaça pra você. Fanda, Rendu, temos uma coleta. Pelo nosso contrato, este é seu pagamento. E isso vai me ajudar muito a fazer uma ótima armadura. Mas? Bom, eu descobri que uma armadura feita com placas de carapaça é boa. Mas com algumas pequenas adições, pode ficar muito melhor. Se você estiver disposta a aceitar mais alguns contratos. O que me diz? Do que mais precisa pra sua armadura? Antenas de alarme. Fortes, flexíveis. Eu usaria pra deixar a armadura mais flexível. Já achamos uma manada de chupins. Eu dou uma lida no contrato. Veja o que posso fazer. Boa sorte. Me fale mais sobre esses seus contratos. Eu tava pensando. O catador tem mandíbula forte. Eu poderia usá-la pra reforçar minha armadura. A equipe avistou um bando deles perto daqui. Prontinhos pro desmanche. Eu posso dar uma olhada nesse contrato. Fantástico! Toma as antenas de alarme que queria. Ah, perfeito. Isso vai servir. Como prometido, seu pagamento. Eu já vou indo. Vou ficar esperando a sucata. Consegui as peças que queria. Vejo que você faz jus à sua reputação de caçadora. Aqui seu pagamento. Acho que já tem tudo o que precisa pra fazer sua armadura. Na verdade, os batedores viram um galhante por aí. Cospe fogo feito uma forja acesa. Com ele, a armadura resistiria até ao inferno. O que você acha? Eu vejo os detalhes depois. Vou tentar ir atrás dele. Você não vai se arrepender. Eu já vou indo. Boa sorte na busca pelo galhante. Trouxe o galhante pra você. Parte dele, na verdade. Sim! Era isso! Isso vai fazer minha armadura se destacar. A menos... E se eu usar... já estava na hora de você começar, não é? Tem razão. Não posso fazer a armadura perfeita se nunca acender a forja. Obrigado, Eloy. Que tal aparecer aqui quando o Kerouf voltar? Pra me ver ganhar o prêmio? Posso tentar. Obrigado, Eloy. Rápido. Obrigado. Tchau, Eloy.